Agora sim, nação rubro-negra. Tamo junto mais uma vez aqui no Redação Ninho do Urubu, o canal que respira mengão todo santo dia. Hoje o papo tá quente, com novidades de arrepiar sobre reforços que podem pintar no Flamengo e aquela agitação de tirar o fôlego no mercado da bola. Mas ó, se você tá chegando agora, não dá mole. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notícia e já mete o dedo no like pra fortalecer a nação mais apaixonada do Brasil. Agora vambora, porque o Mengão não espera e as notícias de hoje tão voando. Martial no Flamengo? Realidade ou ilusão? A torcida do Flamengo está agitada com os rumores de mercado, especialmente após a lesão de Pedro. Com o centro-avante fora de combate, o clube não perdeu tempo e foi em busca de alternativas. Diversos nomes foram cogitados, mas o que realmente chamou a atenção foi o interesse pelo francês Anthony Martial. De acordo com Fabrício Romano, o jornalista mais respeitado quando o assunto é transferência no futebol europeu, o Flamengo demonstrou sim interesse no jogador. No entanto, foi só isso. Interesse. Nada além disso foi cravado por Romano. Mas, em meio a essa movimentação, alguns outros jornalistas internacionais já garantiram que o acordo entre o Mengão e Martial estava fechado. Porém, segundo a apuração do Bola VIP Brasil, a história é diferente. A diretoria do Flamengo teria recuado nas negociações, principalmente por entender que Martial não se encaixa no estilo de jogo de Pedro, o que tornaria a contratação um risco. Além disso, os números recentes de Martial preocupam. Apesar da janela de transferências no Brasil estar fechada, o regulamento permite que os clubes ainda contratem jogadores que estejam sem vínculo com algum time. E o Flamengo estava sim de olho em atletas livres no mercado. Martial, por exemplo, está sem clube desde julho, quando seu contrato com o Manchester United chegou ao fim. Mesmo com um currículo que inclui passagens por Sevilla, Lyon e Mônaco, seus últimos números não empolgaram. Em 19 jogos na última temporada, apenas dois gols e uma assistência. Não é o tipo de desempenho que o Flamengo precisa no momento. Com isso, quem ganha uma nova chance no ataque é ninguém menos que Gabigol. Aos 28 anos, o camisa 99, que já é ídolo da nação, será o principal nome para substituir Pedro. A aposta no atacante é vista como a solução mais viável, e segundo o Vene Casagrande, a diretoria não pretende fazer grandes investimentos financeiros para trazer outro centroavante. Com a janela europeia fechada, as opções são limitadas, e Gabigol está mais do que pronto para essa responsabilidade. A missão agora é clara. Com Pedro fora e Martial descartado, é a hora de Gabigol brilhar e mostrar mais uma vez que tem estrela para carregar o Flamengo nas costas. A nação está de olho. Atenção, nação! Tem mais notícia de última hora para sacudir o coração flamenguista. Fica com a gente no vídeo e já mostra todo o seu amor pelo Mengão nos comentários. Flamengo segura Matheus Gonçalves, mas saída em 2025 já é tratada como prioridade pelo Santos. Matheus Gonçalves vai seguir defendendo o Flamengo até dezembro, à disposição de Tite para o restante da temporada. Porém, apesar de estar garantido no elenco do Mengão por enquanto, o jovem meia-atacante já desperta interesse forte no mercado, especialmente por parte do Santos, que vê no jogador uma peça-chave para o futuro. O canhotinho de 20 anos esteve no radar de clubes como o Rio Ave, de Portugal, e até do Bragantino, que já o teve por empréstimo no ano passado. Mesmo assim, sem acordo concreto, Matheus segue vestindo o manto sagrado. Mas, de acordo com informações do jornalista Romário Júnior, a novela está longe de terminar. O Santos quer o garoto como prioridade para 2025. Segundo apurações recentes, o Santos fez uma nova investida antes do fechamento da última janela de transferências. A proposta era um empréstimo com cláusula de compra obrigatória ao final do contrato, previsto para dezembro. No entanto, o Flamengo rejeitou a oferta. Matheus Gonçalves, por sua vez, estaria interessado em sair em busca de mais minutos em campo, mas a diretoria rubro-negra mantém cautela. O clube segue firme na ideia de encontrar a melhor oportunidade financeira possível para uma eventual saída do jogador. Mesmo com a negativa do Flamengo, o Peixe não desistiu, e já planeja uma nova tentativa de contratação para o início de 2025. O Santos pretende incluir o meio atacante no projeto de reformulação do elenco para o Brasileirão Série A, que será liderado por Marcelo Teixeira. Porém, para isso, o clube santista terá que desembolsar cerca de 43 milhões de reais, valor exigido pela diretoria do Flamengo para liberar Matheus. O Bragantino também esteve próximo de garantir o jogador em definitivo, mas as conversas esfriaram. O clube paulista havia colocado 37,3 milhões de reais na mesa por 50% dos direitos do atleta, mas o Flamengo queria o valor para 70% dos direitos. A negociação acabou parando após o Bragantino atingir seu limite orçamentário para a janela, o que fez com que a oferta final fosse de apenas 18,6 milhões de reais, bem abaixo do esperado pelo Flamengo. O cenário se complicou e a transação acabou não acontecendo. E aí? Torcida rubro-negra. Chegou sua vez de entrar em campo. Comenta aí o que você achou, larga o like e segura essa. Tem bomba do mercado da bola vindo agora. Flamengo pode avançar na contratação de John Arias. Reforço de peso à vista? O Flamengo está com os olhos bem abertos para o mercado e o nome que está ganhando força nos bastidores é o de John Arias, atualmente no Fluminense. O meia colombiano tem se destacado intensamente no time carioca e suas atuações têm atraído o interesse da diretoria rubro-negra. A movimentação no mercado está aquecida e o Flamengo não está medindo esforços para reforçar seu elenco com um talento de peso. Como já noticiado anteriormente, o interesse do Flamengo em Arias é real. E, de acordo com as últimas informações, o clube está preparado para fazer uma proposta ainda mais robusta. Inicialmente, a oferta de 120 milhões de reais chamou a atenção. Mas parece que o Flamengo está disposto a aumentar essa quantia para garantir a contratação do jogador. Isso demonstra a seriedade e a determinação do clube em trazer Arias para o time. O destaque de Arias na Copa América de 2024 também tem sido um fator crucial. O colombiano tem se mostrado um jogador de alto nível, com performances que chamaram a atenção não apenas de clubes brasileiros, mas também de diversas equipes europeias. Seu talento em campo e sua habilidade técnica são exatamente o que o Flamengo precisa para fortalecer o elenco e enfrentar os desafios da temporada. O Fluminense, por sua vez, sabe da importância de John Arias para o time e não deve facilitar sua saída sem uma negociação vantajosa. No entanto, a proposta milionária do Flamengo pode levar a diretoria tricolor a reavaliar a situação e considerar a oferta com mais atenção. A movimentação nos bastidores promete esquentar ainda mais com o avanço das negociações. Por enquanto, nada está confirmado, mas a possível chegada de John Arias ao Flamengo é um tema que está gerando bastante especulação e entusiasmo entre os torcedores rubro-negros. E você, torcedor do Flamengo, acha que Arias seria um reforço ideal para o time? Fique ligado para mais atualizações sobre essa negociação que pode movimentar o futebol brasileiro. Assim, fechamos mais uma edição daquele jeito, com tudo sobre o Mengão direto do redação Ninho do Urubu. Fica ligado, porque vem mais notícia boa e surpresa flamenguista por aí. Se esse vídeo bateu no peito como gol no Maraca, não vacila. Compartilha com os amigos e segue a gente nas redes. Se você é rubro-negro-raiz, sabe o que fazer. Inscreva-se no canal e cola com a gente para não perder nada do nosso Mengão. Valeu, nação. Até a próxima. E como sempre, aqui é Flamengo. Canal Redação Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão. O mais querido.